O mar com certeza estava mais agitado do que esse. E Jesus manda os seus discípulos para uma viagem. Ele sabia que aconteceu uma tempestade. E eu faço uma pergunta para você. Por que Jesus manda os seus discípulos irem mesmo assim a uma viagem, sabendo que iria acontecer uma tempestade? Depois de um tempo, Jesus chega ao barco e aqueles discípulos ficam mais tranquilos. Como eu e você ficamos tranquilos quando nós temos alguém que nos passa alguma segurança. Aqueles discípulos ficaram seguros porque Jesus estava no barco. Mas Jesus queria ensinar uma lição a esses discípulos. Então Pedro, um dos discípulos, pede para ter uma experiência sobrenatural com Deus. Deus estava vindo por sobre as águas e Pedro disse, eu também quero andar por sobre as águas. E a resposta de Jesus, como sempre, é simples. Ele disse, venha. Mas Pedro sabia que andar por sobre as águas era algo impossível. Um homem não conseguia andar por sobre as águas. Então ele precisava tomar uma decisão sobre o seu conceito de verdade. A verdade é o que ele sabe sobre o mar e a gravidade? Ou a verdade é aquilo que Jesus está dizendo? Pedro então decide crer. Ele põe o pé para fora, pega na mão de Jesus e ele começa a caminhar por sobre as águas. E agora? A verdade é o que você sabe sobre a sua situação? Ou a verdade é aquilo que Deus diz que você é? Pense nisso. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Tchau. Tchau. Tchau.